Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou continuar aquela série de vídeos que eu faço para os nossos alunos lá do Centro de Convivência do Idoso, mas esse vídeo vale para todos vocês que estão aprendendo informática básica. E hoje eu vou mostrar para vocês editores de texto que nós encontramos no Windows. Lembrando que essa série é feita para aquela pessoa que é leiga, que nunca pegou um computador na vida, e que está começando os primeiros passos, tá? Fala para criança, para idosos. E eu também tenho a série de celular. Eu comecei com um vídeo já que é um React, mas eu vou ter meus vídeos próprios, tá bom galera? Antes de qualquer coisa pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho de Notepad. Vou trabalhar com WordPad. Lembrando que aqui no canal eu tenho um vídeo também falando sobre Word. que eu não continuei a playlist nesse canal Hub, mas no nosso antigo canal, o Turma de TI, eu tenho uma playlist com 11 vídeos onde eu dava aula de Word, o básico, também para concurso público, assim como eu tenho 17 vídeos de Excel. Então se você quiser aprender o Word e Excel, dá uma olhada nessas duas playlists do canal Turma de TI, que você vai estar ajudando a gente. E se eu ver que vocês estão pedindo muito aqui no canal, eu faço aqui também no canal do Hub. Galera, então no vídeo de hoje eu vou mostrar o WordPad e algumas formatações básicas, e vou avançar um pouquinho. Se você quer ir direto para o Word, vai no canal Turma de TI, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, dentro do Windows, vocês têm o bloco de notas, que você também aciona ele escrevendo Note, Pad, é que ele abre o bloco de notas. Pessoal, o bloco de notas, ele é um editor de texto muito simples, que serve para que nós possamos fazer formatação escrita de textos básicos e formatação muito básica. Ele é bom para anotações rápidas, como vocês podem ver, tem uma anotação de algumas doações que eu faço, eu anoto no bloco de notas e está de bom tamanho. Um outro editor de texto que é nativo do Windows é o WordPad. WordPad, escreva WordPad, W-R-D-P-A-D, e você tem. Galera, o WordPad evoluiu muito. Antes ele não tinha nem esse formato de folha igual o do Word. Ele já era direto, ele era tudo branco, ele melhorou bastante ao longo do tempo. E existe também, mas aí você tem que instalar por fora, o Word. Eu tenho a versão 2007. Vejam como ele é muito mais complexo, cheio de comandos, referências do que o Word. Do que o WordPad. Hoje também, galera, nós temos a opção do Google Docs, basta você ter um Gmail e você tem acesso ao Google Docs. É uma versão do Word da Google. Pessoal, então aqui é só para mostrar para vocês, se vocês quiserem uma aula de Word, tem lá 11 vídeos na nossa playlist e eu posso estar trazendo aqui também. Só que essa aula de edição de texto vai fazer parte do nosso curso de informática básica, do curso do CCI e da playlist de informática básica. Pessoal, primeiros comandos que eu ensinei para os alunos, a digitação padrão, segurando o Shift. A gente consegue fazer as letras maiúsculas. Ensinei os alunos a selecionar um texto. Quando você clica, segura e arrasta, clica com o botão esquerdo do mouse, à direita de um texto, mantém pressionado o botão do mouse e arrasta, você seleciona. Uma vez que seu texto está selecionado, ele pode ser formatado. No WordPad, nós temos apenas duas abas e um botão. O menu arquivo, opções como o novo documento, salvar e salvar como, imprimir, que nós vamos ver depois. A aba início e a aba exibir. Tem gente que ainda chama de menus, mas nesse caso não são menus, eles são abas ou guias, tá bom? Na aba início, nós temos as formatações de texto, como tipo de letra. Notem que você pode escolher o tipo de letra. Eu vou clicar aqui dentro e vou letra para baixo. Vou escolher uma das letras. Pessoal, a título de curiosidade, as fontes ABNT padrões utilizadas para trabalhos são a Arial e a Times New Roman. A Times New Roman ou Arial. São as duas fontes aceitas para a BNT e que todo TCC ou trabalho vai pedir que você use a Times New Roman ou Arial. Depois disso, posso selecionar, posso bater selecionado, eu posso aumentar o tamanho. Eu clico no número aqui que aparece do lado da fonte e estou escolhendo o tamanho da fonte. Assim como eu posso criar ou diminuir. Negrito, quando eu clico nele, ela fica mais forte, mais realçada no preto. Quando eu solto, ele perde o azuladinho em volta e a fonte fica mais fina. Itálico, levemente deslocado para o lado. De novo, normal, itálico. Sublinhado, é autoexplicativo, assim como o taxado. Sem dúvida, mantém o mouse perto. Se vocês tiverem dúvidas, mantém o mouse perto. Botão em cima dele, apareceu o nome. Sem clicar. Alunos, subescrito e sobrescrito. Clica aqui no final do texto, pula uma linha com enter, no teclado, duas linhas. Vamos ver que eu quero 2 ao quadrado. Eu seleciono o segundo 2, venho no botão sobrescrito, tenho 2 ao quadrado. Ou posso vir em subescrito. Isso são efeitos. A cor da letra. Clica na setinha, você escolhe cores diferentes. Ó, nota que só mudou de 1, 2, porque era o único que estava selecionado. Você escolhe os dois. E a cor do realce. Deixa eu voltar para o preto. Esse lápis é a cor do realce. Uma caneta marca texto. Alunos, parágrafo, eu posso manter a linha da esquerda, ao centro, à direita, e justificar quando é corpo do texto. Justificado, ele pega os textos e alinha as duas margens. Como aqui não tem um texto, eu só tenho algumas palavras curtas. Então, não vai dar para mostrar para vocês, deixando um texto maior. Vou alinhar ao centro, como se fosse um título. Outras opções, eu teria de adicionar uma imagem. onde o meu cursor estiver piscando, eu posso colocar a data e hora. Deixo o cursor piscando, venho no botão data e hora. Apareceu a data e hora aqui. Posso inserir um objeto. Tá? Além disso, localizar e substituir palavras no meu texto. Pessoal, para essa primeira aula de editor de texto, formatações simples, isso é o início de tudo. Espero que tenham gostado. Até a próxima. E aí